Música Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, eu pensava em de nada A minha agenda tava disfarçada no lugar de uma mulher Restaurante era cavar, eu sabia de nada Foi enganada, você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, eu pensava em de nada A minha agenda tava disfarçada no lugar de uma mulher Restaurante era cavar, eu sabia de nada Foi enganada, comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrer E vai vendo E eu tô todo na balada que o coro tá comendo E vai vendo Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no palco e vendo E vai vendo Mostrando fotos com as gatas pra você ficar sabendo E vai vendo E vai vendo E vai vendo É um prazer Aprenda a vida Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, eu pensava em de nada A minha agenda tava disfarçada no lugar de uma mulher Essa noite era cavar, eu sabia de nada Foi enganada, comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo E vai vendo E eu tô todo na balada que o coro tá comendo E vai vendo Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no palco e vendo E vai vendo Mostrando fotos com as gatas pra você ficar sabendo E vai vendo Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo E vai vendo E eu tô todo na balada que o coro tá comendo E vai vendo Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no palco e vendo E vai vendo Mostrando fotos com as gatas pra você ficar sabendo E vai vendo E vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo